E olha, moradores do conjunto Maria Celina, que fica na zona norte de Londrina, protestaram ontem contra o descaso da prefeitura sobre a creche do bairro. Moradores bloquearam a rua Reinaldo Ribeiro da Silva, logo acima da ponte, um dos acessos para a avenida Saúl Elquinde, Vistabela e Barcelona. Galhos de árvores e pneus foram usados para fechar a pista. Eles ainda atearam fogo. Motociclistas só conseguiram passar pela calçada. Já os motoristas tiveram que dar meia volta. Um protesto contra o abandono do Centro de Educação Infantil do Maria Celina. A gente queria que o prefeito fizesse alguma coisa, acabasse de consertar aquela creche lá para a gente, sabe? Porque tem muitas mães que não tem onde deixar os filhos, os filhos ficam na rua. A gente fica até com medo, esses dias mesmo a gente fica sabendo que o conselho foi na casa de uma mãe ali, porque as crianças estavam na rua. A obra parou em 2012, quando o centro já estava praticamente pronto, porque a construtora faliu. A prefeitura teve que fazer uma nova licitação, mas até agora a construção não foi retomada. Com isso, o local só se tornou alvo de vândalos e também de furtos. Um prejuízo estimado em 150 mil reais. É ponto de droga, tráfico de droga, é tudo quanto é coisa ruim, né? E é bem na frente da minha casa, então acho que a prefeitura tem que tomar uma providência, fazer alguma coisa, né? E o mato tomou conta da creche também, ou é uma creche ou uma escola, né? Eles têm que tomar providência, fazer alguma coisa, porque a gente já não aguenta mais. O secretário de gestão pública deve conversar hoje com a TV Taroubá sobre a situação da creche no Maria Serina. Então, antes de qualquer comentário, vamos aguardar o pronunciamento aí do secretário em relação ao desfecho dessa situação. Obrigado. Obrigado.